Abri o mar Para o sol com sua voz Tudo criou, não há outro como tu Tudo vem de ti, é teu e volta pra ti Soberano, rei dos teus Quando contém pros céus, obra de tuas mãos Me pergunto quem sou eu pra que te importes Mesmo assim me amou a ponto de dar Seu filho pra morrer na cruz por mim Pra sempre pertencer a ti Meu supremo pastor Me subimento a ti Me subimento a ti Meu supremo pastor Subimento a ti Subimento a ti Abri o mar Para o sol com sua voz Tudo criou, não há outro como tu Tudo vem de ti, é teu e volta pra ti Soberano, rei dos reis Quando contém pros céus, obra de tuas mãos Me pergunto quem sou eu pra que te importes Me pergunto quem sou eu pra que te importes Mesmo assim me amou a ponto de dar Seu filho pra morrer na cruz por mim Sim Pra sempre pertencer a ti Meu Supremo Pastor Me submeto a Ti Me submeto a Ti Meu Supremo Pastor Me submeto a Ti Me submeto a Ti Eu me submeto a Ti É Teu amor, é Tua vontade, Rei dos Reis Meu Supremo Pastor Me submeto a Ti Submeto a Ti Meu Supremo Pastor Me submeto a Ti Submeto a Ti Submeto a Ti Meu Supremo Pastor Me submeto a Ti Me submeto a Ti Meu Supremo Pastor Me submeto a Ti Me submeto Meu Supremo Pastor Me submeto a Ti Meu Supremo Pastor Me submeto a Ti Meu Supremo Pastor